A primeira nevada Nossa história começa em uma linda manhã de inverno com o despertar de uma linda família de coelhinhos que comemora ao ver a primeira nevada do ano. E como eles gostam da neve? Há muitas brincadeiras a fazer na neve como esquiar, patinar, andar de trenó. Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Mas aqui temos outro personagem que também gosta muito da neve. Só que para ele, neve significa coelhos para uma boa e suculenta refeição. A CIDADE NO BRASIL 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 Será que dessa vez a malvada raposa vai se dar bem? Quem poderá salvar esses pobres coelhinhos inocentes de um destino terrível? O que é isso descendo dos céus? É um meteoro? É uma bomba atômica? Não, é o Super Mouse, o protetor dos fracos e destruidor do mal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL